E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é da nova AWP, galera. Elevei StatTrek, Field Tested. Se você quiser ganhar essa nova AWP super linda, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar, hashtag AWP e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, se você assistiu o último vídeo aqui do canal, você já sabe que saiu nova operação no CSGO e hoje eu vim aqui abrir muitas caixas e pá muitas estrelas para tentar conseguir a nova AWP, a AWP Fade. Mano, essa AWP está sendo vendida no mercado por 10 mil reais. As encomendas, todas estão no limite. Todas as encomendas do mercado estão no limite de 10 mil reais. 9 mil e tanto. Mano do céu! Então se você anda no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Lembrando que esse vídeo, assim como todos os outros aqui do canal, é patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. O Adriano vai estar colocando aí alguns dos melhores momentos de eu abrir no caixa no CSGO.net e ensinando também a como depositar no site. O link do CSGO.net está aí na descrição. No que a gente vai transformar essa Gucci, mano? Numa Ursus Casey Hartnett? Também é interessante a gente pegar. Vai que vem, Blue Jam. Deu gol também! Nice, mano! No aprimoramento a gente está com sorte. Eu acho que não vai dar bom, mano. Caralho! Mano! Você é louco! Ganei uma faga com 3 dólares, mano! Nem fudendo! 5 caixas de faga para nós agora, vai! Butterfly Slaughter. 500 dólares no mínimo. Mano! É uma faca top, mano. Aqui, ó. Uma flip top. 34% de chão. Que bom, caralho! É isso! É isso! Lembrando que se você depositar no CSGO.net Utilizando o meu cupom, você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Então, rapaziada, ó. Eu já estava abrindo algumas caixas aqui. Eu estou em live. Twitch.tv barra saulo, para quem não conhece. Deixa eu mandar um salve aqui para a galera que está no chat nesse exato momento, ó. Estamos aqui, ó. Salve, 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 rapaz! Ator, ator. Salve, Splay. Salve, Sérgio. Salve, seguido. Salve todo mundo que está aqui no chat. Estamos juntos, meus queridos. Estamos com 700 pessoas assistindo a gente agora. Estamos a uma hora em live, praticamente. Estamos juntos, de coração. Chuva de coração nesse chat maravilhoso. Vamos abrir aqui, então. Caixas da nova operação. Boa! Mano, como eu estou hypado com essa nova operação, sério. Eu acabei de jogar um MM aqui nesse modo. Desse novo modo que, mano, basicamente, como é que funciona? É tipo uma GC. Você entra, aí tem o veto. Aí, tipo, o time A contra o time B. O time A veta dois mapas, o time B veta dois mapas. Aí, o time A escolhe qual mapa quer jogar, dos dois últimos que sobraram. E o time B escolhe de qual lado quer começar. Mano, é muito legal isso. É muito... É estilo campeonato. É muito legal esse novo modo. E esse novo modo também tem como ver estatísticas. Tipo, nessa partida que eu joguei agora, matei 22 kills. Nós vencemos. Estamos com uma vitória. Mano, muito legal. Muito legal. Eu estou muito hypado com essa nova operação. Bora, vamos continuar abrindo aqui as caixinhas. Porque a nossa meta é a luvinha nova, obviamente. Ou então, a M4 Print Screen. Está muito linda. Ai, meu Deus. Está... Ah, claro. Você pode não ter assistido o último vídeo aqui, né? Que eu mostrei as skins. Bom, as novas skins são... Essa M4A1 cadeia de caracteres. Muito linda. Tem também a nova Glock Neonor. Muito show de bola também. Temos luvas novas. Tem a USP nova também. É muito louca demais. Tem a M4 nova. Inclusive, a M4 nova eu dropei. Dropei ela. Só que aí eu fui ver, tipo, quanto que ela vale. E tive uma tristeza. Que ela vale 30 reais. Tipo, na teoria, um item rosa, né? Era para vir um bagulho... Pum! Mas, na verdade, vem um item... Bora. Vamos continuar abrindo aqui. Vamos ver se vem... Uh, passou a Alpe. Essa Alpe também é muito legal, mano. Essa Alpe, ela está custando 30 reais também, se eu não me engano. Não, menos na 18 reais. Bora, bora, bora. Vem faquinha, luvinha, né? Luvinha, vem luvinha. Ah, e também temos a nova Alpe, como eu estava falando para vocês. A Alpe Fade. Tem essa, mano. Essa 5-7, Os Homi. Ela parece muito uma Fire and Dice, né? Parece muito uma Fire and Dice. Vai, vamos abrir aqui algumas para eu ganhar Alpe. Mano, se vem a Alpe, cuzão... Deixa eu apertar a ESC. Ah, deixa eu apertar ESC que o bagulho é mais rápido. Bora, vamos gastar. Aí, agora a gente vem aqui no inventário e vê tudo que a gente ganhou. Imagina, tem a Alpe aqui. Tudo aqui, ó. Vamos comprar, depois a gente vê tudo lá dentro do inventário, como é que está a parada, mano. Vem, Alpe, por favor, Alpe, por favor, Alpe. Mano, se eu ganhar essa Alpe, Fade, eu choro, eu juro, eu juro, eu choro muito. Vamos, estamos comprando aqui tudo e a gente vai ver lá no inventário depois quanto que deu tudo isso. Mais 25 novos itens. Ganhamos uma USP rosa. Mano, essa USP pode valer uma grana. Essa USP pode valer uma grana. Vamos ver quanto que essa USP está valendo, irmão. Ganhamos também essa daqui que eu queria bastante. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver quanto que essa USP está valendo, irmão. Ai, meu Deus. 1.500 reais, Capito. É isso, é isso. Nova de fábrica. Uhul. Dá-lhe, 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 dá-lhe. E a 5-7, aquela bonitona? Cadê ela? Cadê ela? 155 reais, Capito. Tem. Tem. Vai, vamos comprar mais 100 aqui. Mais 100 estrelas. Ih, não tem espaço suficiente. Cuidado para não colocar a USP no contrato. Imagina, eu coloco a USP no contrato e vem a Alpe. Isso é louco. Aí eu estourei no Norte, Capito. Essa e essa. Bora. Vamos ver o que veio. Vamos lá. A Alpe 9 StatTrek, irmão. A Alpe 9 StatTrek. Vale quanto? 80 reais. Eu acho que valeu a pena. Olha que Alpe linda, mano. Olha que Alpe linda. Vamos fazer o seguinte. Vou sortear essa Alpe aqui exclusiva no vídeo de hoje para vocês, irmão. E para participar do sorteio dessa Alpe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Alpe e o seu trade link do lado. Dá-lhe que dólar. Vamos continuar aqui que agora eu hypei depois de ganhar essa USP, hein? Depois de ganhar essa USP eu hypei. Mano, se vier a Alpe, esquece. Se vier a Alpe para o menino Saulo, esquece que o bagulho vai ser louco. 25 novos itens, vai. O M4 legal, M4 top. E quanto que vale essa M4? 18 reais. Até que não é tão ruim, mano. Essa P2000 para... Mano, vamos fazer um contrato? Ó, se liga. Dá-lhe. Vai vir uma skin azul. Outra M4. E, mano, agora a gente consegue fazer... Ó, 40% de chance de vir das skins novas. Da operação, no caso. Se der bom, é God. Bora. Uh! Pouco usada. E vale... 130! 130! Sem fim do sem fim. Vem com o papai. Vem com o papai de Saulo. Vamos. Bora, bora aqui, bora. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Bora, 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 bora. Mano, eu tô muito hypado com essa nova operação. Vou gastar todo esse meu dinheiro em busca da Alp Nova. Em busca da nova Alp Page. Bora, 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 bora. Alp tá aqui. Alp tá... Mano, eu já vi! Eu já vi uma coisa! Olha ele no cantinho! No cantinho da tela, irmão! Uh! 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 No cantinho da tela, irmão! Uh! 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 É isso, pai! É isso, pai! É isso! Ha! Segura! Segura, menino Saulo. Float 0.01. Ha! Vem! Vem! Vem com o papai! Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vamos ver quanto que ela tá valendo. R$1.700,00, pai. R$1.700,00. Bora! Bora, pai! Bora, bora, bora! F-donate. Eita, teve donate aí, deixa eu ver. Como assim, Saulão, dropei alpe fade. Me nota, cara, nem fudendo o Kayan. Nem fudendo o Kayan. Deixa eu ver o Kayan, mano. Vamos ver se é verdade, galera. Vamos ver. Nem fudendo, mano! O inscrito meu acabou de ganhar uma alpe fade. Com float 0.03. Irmão, você acabou de ganhar R$10.000,00. Ou mais, não vende. Não venda essa alpe. Não venda essa alpe. Confia. Não vende essa alpe. Confia em mim. Não vende. Não vende. Não, já vou comprar tudo de uma vez. Vai ser R$400,00 pra punta, ligado? E, mano, depois eu vou colocar mais dinheiro. Sério, eu vou abrir essas merdas até de minha alpe, cuzão. Eu vou abrir essa merda até de minha alpe, cuzão. Bora! 1, 2, 3, 4, 5. 24, 25. Tá. 25 já foi. Vamos ver se veio alguma coisa. Essas 25 foi hippie. Nossa! Até doeu o coração. Bora! Bom, galera. Novamente, não veio a alpe. Porém, conseguimos essa M4 e essa USP. Vamos ver elas lá dentro do jogo? Eu acho que a gente foi cagão pra caralho. Eu achei que tava easy. Eu achei que tava easy de ganhar. Mas eu acho que foi, tipo, cagada monstra. Nossa! Olha a USPzinha. A USPzinha nova, clã. É, eu prefiro aqui o Confermed. Eu acho que ela só tá cara porque faz o contrato pra alpe. Eu ainda sou muito mais aqui o Confermed. E agora a M4. A M4 já... Né? É linda. Não tem o que falar. Um kit azul com essa M4 é o que temos, tá ligado? É o que temos. Quem for montar um kit azul foda, monta com a alpe Gangneer. E com a M4 é um S dessa aqui, que eu nem sei o nome. E, galera, essa daqui é a alpe do sorteio do vídeo pra vocês. Olha só como é que ela tá linda também. Ela é em relevo, tá ligado? Nossa, essa alpe tinha tudo pra ser, tipo, raridade absurda, tá ligado? Tinha tudo pra ser de raridade top. Só que daí mandaram ela na raridade roxa, numa caixa que não tá valorizada, e ela acabou não valendo tanto. Porém, é uma alpe sensacional. Olha isso aqui. Pra participar do sorteio dessa alpe, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag alpe, o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Teremos mais vídeos fazendo essa loucura. Conseguimos duas skins hoje que, meu amigo, valeu muito a pena. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão, um salve pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti